Neste fim de semana, quem passou pelas portas da aldeia histórica de Sordelha foi transportado para uma época medieval. A decoração das ruas, a exposição de armas e o acampamento militar com vivências assinalou a data do evento Muralhas com História. O Muralhas com História era o nosso grande evento do terceiro fim de semana de setembro. Não quisemos deixar de lembrar essa data e como não é possível ainda fazermos o Muralhas com História, tal como era em 2019, não quisemos deixar de assinalar a data e engalanámos a vila como se houvesse Muralhas, mas sem a dinâmica normal que em anos normais conseguiríamos. Isto é, digamos que um chamariz, é uma amostra pequeníssima do que vai ser certamente no próximo ano, do que têm sido os outros anos, para ficarem com vontade de vir, dando a vila, a nossa aldeia decorada assim e com esta música, com este ambiente medieval, certamente que ficará ainda mais vontade do próximo ano a feira ter sucesso e contribuir para tal. O Muralhas com História regressa em 2022 com a sua décima edição, onde a aldeia histórica do Sortilha será o cenário ideal para voltar atrás no tempo e viver em pleno a história de Portugal.